A Rede Plaza 10 já teve mais de 8 milhões de hóspedes atendidos e conta com empreendimento em Porto Alegre. O Plaza São Rafael, um ícone da capital que completou 50 anos de atividade no dia 14 de abril de 2023. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo, um ambiente democrático, plural, e hoje está acontecendo agora a medalha, a entrega da medalha da 56ª Legislatura aos 50 anos do Plaza São Rafael, a proponente e a deputada estadual Patrícia Alves. E hoje, chancelando esse evento aqui, Jorge Polidoro do Grupo Amanhã. Jorge, o Plaza tem uma empatia e uma cumplicidade com os gaúchos, né? É verdade, é uma instituição, né? O Plaza é uma instituição do Rio Grande do Sul, uma referência. Nós temos uma relação muito forte, muitos eventos realizamos no Plaza, uma relação também com a família controladora, e que, ao longo desse tempo, soube manter essa relação com a cidade, com o Estado, como um espaço de convívio e de participação da sociedade do Rio Grande do Sul em todos os níveis, né? Desde o casamento até o evento mais importante do Estado, para mim, tudo ali no Plaza. Então, eu vim aqui para prestigiar, cumprimentar essa gente que faz esse trabalho tão extraordinário, que mantém essa liderança, né? De referência como um espaço de acolhimento em Porto Alegre. Jorge, falando em referência, é top of mind também, né? É, o Plaza, como eu disse, ele transcendeu, né? Ele é uma empresa, ele é um espaço de utilização de pessoas para várias atividades, mas ele é algo que está ligado profundamente à cidade de Porto Alegre, né? Então, é muito importante prestigiar estar aqui e desejar a eles mais uma vida longa, né? O Plaza sempre esteve à frente do seu tempo, sempre se reinventando, se inovando, se transformando e com muita qualidade, né? É, hoje o Plaza não é somente o Plaza São Rafael, que é uma referência da cidade. Eu me referi muito mais ao Plaza São Rafael. Mas a Rede Plaza, ela tem entregas importantíssimas, né? Tanto o Caldas Imperatriz, como lá em Itapema, são lugares especiais. E essa diversidade de entregas que vai crescer, eles estão abrindo no Vale dos Vinhedos, agora em setembro, mais uma unidade. O maior centro de eventos na América do Sul vai ser lá no Parque dos Vinhedos, sobre a liderança do Plaza, né? Um empreendimento diferenciado, né? Numa região que cresce do ponto de vista do turismo, atrai gente do Brasil inteiro. Então, o Plaza realmente é uma marca fantástica. Vida a longa o Plaza. Vida a longa o Plaza. Obrigado.